Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês viram aí no título do vídeo, hoje vai ser mais uma collab entre amigas e o tema de hoje vai ser molhos. Confesso que eu não tenho muita prática com molhos, né? Geralmente eu compro pronto, porque hoje em dia no mercado tem quase todos os molhos prontos, né? Barbecue, madeira, branco, molho de tomate, né? E aí eu escolhi o mais prático, que é o que, né? Praticidade é tudo e como eu não entendo muito, eu escolhi o molho rosé e aí para acompanhar, batata frita, super vai combinar. E aí eu vou mostrando tudo para vocês, tá bom? Então acompanha o vídeo aí. Então gente, o molho nada menos, nada mais nada menos, né? Do que maionese ketchup, é o principal. Tem gente que acrescenta mostarda, mas eu não gosto de mostarda, eu não como, é tanto que eu não tenho em casa. E aí eu vou fazer nesse copinho aqui, porque eu moro sozinha, né? Só para mim. Uma porção única. É um copinho de shot, né? De cachaça. Vai aqui mesmo, porque eu quero colocar no meio do prato para... E eu peguei ele, porque ele é altinho, para chuchar a batata aqui dentro, né? E aí, a base dele, como eu falei, é maionese e ketchup. E aí, eu vou colocar maionese. Vou usar também uma pitadinha de nada de sazão, talvez dá um gostinho mais salgadinho. E orégano também, porque eu gosto de orégano. Eu coloco orégano em tudo. Da minha orégano é viva. Vou colocar o ketchup. O meu tá acabando, tá, gente? Ketchup. E limão. Quase caseidinho. Eu pesquisei receitinha. Tem vários jeitos. Tem que vai mostarda e não vai limão. Tem essa que vai limão. E aí, eu vi essa aqui. Sobia, maionese e ketchup. E alguns temperinhos da preferência da pessoa. E o limão. Aí, mexe, mexe. E tá pronto o molinho. Aí, se quiser sal, coloque. Eu coloquei sazão, então não precisa colocar sal. E esses moldes já vem sal também. E aí, minha batata tá fritando ali. Quando ela fritar, eu vou montar um prato. Pra gente ver e experimentar. Tá bom? Então, gente. Quem nos convidou para essa collab. Foi o canal Dia a Dia com Betinha. E quem também está participando. É os canais Me Chame de Mai. Carol Lima Camargo. Fátima Caldeira. Eu, né? Camila Sobrinho. O arroba de cada uma vai estar aparecendo aí na tela. Aí, vocês vão lá conferir os molhos que elas estão fazendo, tá bom? Aí, gente. A batata eu já fritei. Fritei uns baconzinhos também. E aí, vou colocar a batata aqui. Já coloquei sal. É pouquinho porque é só pra mim, né? É só eu aqui. E aí, tá na hora de almoço. Vou aproveitar e almoçar a batata. No lugar de almoço. Joga a batata aqui. A gente monta um prato bonitinho. Vou deixar um espacinho aqui no meio que eu vou colocar o molho depois. Não vou colocar agora porque eu vou levar no micro-ondas a batata pra derreter o queijo. Assim tá ótimo. Assim tá ótimo. Aí, eu tenho aqui mussarela. E aí, eu vou sair colocando aqui por cima. E aí, eu vou sair colocando aqui por cima. Não? A gente não pode ficar na cozinha porque o choquito vem. Bem, que ajuda. E aí, eu vou levar... Vou jogar os baconzinhos que eu fritei aqui por cima. Porque quando o queijo derreter, ele vai crudar. E aí, vou jogar orégano. Também porque eu gosto de orégano. Tem orégano no molho, vai ter orégano aqui em cima. Que eu gosto. Quem gosta, é só não colocar. E aí, eu vou levar no micro-ondas rapidinho. Ai, caiu muito. Pra derreter o queijo. Talvez 30 segundos é o suficiente. Aí, eu volto. Derreteu, gente. Ficou assim, ó. E agora, o que a gente vai fazer? Colocar o nosso molhinho aqui no meio. Tá pronto, meu bom almoço. E um refrigerantinho pra acompanhar. Nossa, tá barranjando. E esse é o meu almoço. Agora, vamos experimentar, né? Bora experimentar o nosso molhinho. Pegar uma batata. Tentar pegar aqui, que elas ficam grudadas. Uma batata. E chuchar ela aqui, ó. E aí, experimentar. Hum! É bom? Pensei que ia ficar azedo. Por causa do limão ficou, não. Bom. Muito bom. Com queijo de bacon. Dá uma chuchada aqui. Hum! Isso aqui é muito bom. E foi esse o vídeo, gente. Eu vou deixar o banner aparecendo aqui com o nome dos canais para espantes. Terminando de ver o meu vídeo. Vão lá visitar o canal delas. E assim como eu, aprender um pouquinho de cada molho. Porque cada uma vai estar fazendo um molho diferente. E deixa um comentário bem bacana, tá bom? E deixa aqui um comentário também pra mim. Falando o que vocês acharam do vídeo. Se vocês gostam de molho rosé. Já comeram ou não gostam. Que eu quero saber, tá bom? E deixa o like pra ajudar no engajamento do vídeo. É de graça. Me ajuda bastante, tá bom? E assim também o YouTube entende, né? Que vocês estão gostando dos meus vídeos. E ajuda a compartilhar pra mais pessoas, tá? Se inscreve no canal. Se você quer os paraquedas e ainda não é inscrito. Ativa o sininho de notificações. Não esquece, hein? Tem que ativar o sininho. Que fica aqui embaixo. Na opção todas. Assim vocês não vão perder nenhuma notificação de vídeo novo que eu postar. E até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!